Em sua visita a São Luís, o presidente Ernesto Geisel, em companhia do governador Nunes Freire e do comandante do 4º Exército, General Argus Lima, inaugura o Centro Social Urbano do Conjunto Residencial do Pequimão. O governo, conforme acentua o presidente, preocupa-se em proporcionar às classes menos favorecidas uma habitação condigna. O número de casas construídas em todo o país, graças à operosidade do BNH, ultrapassou no governo Geisel a cifra de um milhão. Depois de cumprir o variado programa, o chefe do governo na Praça João Lisboa recebe manifestações de simpatia da população. Em homenagem ao presidente da república, um desfile militar encerra a programação oficial na capital maranhense.